Alô, alô galera, falamos de Londres pra essa partida ao vivo no Emirates Stadium. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. O jogo de hoje é da FA, Women's Super League da Inglaterra. É a Arsenal contra o Aston Villa. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Na tela, a escalação do Arsenal. Confira a escalação do Aston Villa. Obrigado, Emirates Stadium. E a Lapita começa o jogo. Vamos nessa. Ketley. Sem chance pra marcação. Olha o gol. Bateu pra fora. Muita força perto do gol. Perdeu. Bater colocado teria sido uma escolha mais acertada, Villani. Pelo alto, lança pra Miedema. Pra fazer, Ketley. Pra fazer, Ketley. Apareceu bem. Acaba com o aperto da zaga. Desce, olha, tem opção. Desce, olha, tem opção. Pressão, recupera a bola no ataque. Já retoma a bola no campo inimigo. GOOOOOOOL! Pra abrir o placar do jogo. 1 a 0 logo de cara. Foi muito inteligente pra conseguir finalizar, mesmo com a marcação em cima. Belo gol. E a bola no ataque. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Dá o bote para ficar com ela. Tem vantagem o Baston Villa. Opa! Logo depois dá a falta. Porque não teve vantagem. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Fácil, fácil. Pode agradecer, goleirona. Desce para o ataque. Vai fazer! Defesaça da goleire. Sem rebote. Impede o gol. Cara a cara. É escanteio. O chance para aumentar a diferença do placar. Cobrou. Manda na área. Vem a marcação. Está complicado. Desarpe da Moraes. Desarpe da Moraes. Perdeu na cara do gol. Com muita força. Ela perde o gol. Que bomba! Falta. Aplicada a vantagem. Bola para o Baston Villa. E tem falta marcada. No final das contas não houve vantagem. Cartão amarelo caiu. Era para amarelo sim. Cartão bem aplicado. Moraes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Movimentação no banco de reserva, substituição Boa leitura, interceptando o passe Bola bem enfiada Nas costas, atenção Perdeu Que chance incrível, Caio Não pode perder uma chance dessas, Vilani Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada Dividida, limpa Na bola, retoma Parou, parou Falta pro Arsenal Essa aí passou Arbitragem fica só no blá 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 Quer conversa vai pro sofá da Hebe, professora Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou Vai, vai, vai Passando A bola muda de lado Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque Passou Olha a chance dela Perdeu O gol tava na forma Tava na maquete É só tiro de meta Ela dá por elevação Que bola Ai, a jogada era boa Não foi desta vez Mal no carrinho Que falta é essa A primeira é um papo É uma advertência Deu de novo Não tem jeito Amarelo pra ela Não dava mesmo pra ficar só na conversa de novo não Ela foi mais uma vez imprudente E mereceu o cartão Na moral, na boa Tira, sem falta Livre, pode descer pro ataque Pra vó Ela mandou uma bomba Quase entra Ela tava na cara da goleira Era só tirar Mas preferiu dar uma pancada E acabou perdendo Dá o passe direto na marcação Ela intercepta bem o passe Mantém a bola no ataque Puxa o ataque Tem apoio Que chance Pra empatar Inacreditável Era com jeito Usou da força Bateu pra fora Olha só Olha só Tá chegando a marcação alta Marques A placa indica A placa indica mais dois minutos Falta marcada E pode pintar o segundo amarelo Deu ruim É o segundo amarelo Assim Vermelho na sequência Caioba Pediu pra juiz expulsar Vilani Já tinha amarelo Não podia fazer uma falta dessas O Arsenal mexe no time Substituição confirmada Vai conduzindo com a bola no pé Falta Arbitragem de olho Deu A bola é das Gunners Dessa vez a juíza Deixa barato Mas foi a última Pelo jeito A próxima é cartão Acabou É só a primeira parte do jogo As atletas do Arsenal Vão pro intervalo Autoriza a árbitra A bola rolando Vamos nessa Gol Pra abrir o placar do jogo 1 a 0 Desarme na moral Sem cometer Perdeu Na cara do gol Com muita força Ela perde o gol Que bomba Cartão amarelo Cartão amarelo Caiu Era pra mar Perdeu Que chance incrível Caio Não pode perder Uma chance dessas Vilani A primeira é um papo É uma advertência Deu de novo Não tem jeito Livre Pode descer pro ataque Pra fora Ela mandou uma bomba Quase entra Ela tava na cara da goleira Era só Que chance Pra empatar Inacreditável Era com jeito Usou da força Bateu pra fora Deu ruim É o segundo amarelo Assim Transcrição e Legendas Bola rolando, começa a etapa final aqui no Emirates. Está com espaço para avançar, olha. Arrojada a defesa, evitou o pênalti, pegou certinho. Foi bem demais nessa saída, e tinha que sair do gol mesmo. Elas perdem a bola. Está na cara do gol. Quase essa bola chega. Ótima antecipação da goleira. Bem, bem no desarme. Que chance para fazer. Bola roubada, atenção. E pegou, tem sobra. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Vai carregando, dá para tocar. Lançamento pelo alto, perigoso. Bola bem fiada, a chance. Defendeu a goleira. Arrojada. Saiu bem. Ela podia ter feito a falta. Foi bem demais no limite. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Esconde a bola. Protege da marcação. Está apertada. Avança bem, ganha campo. Tem espaço, dá para descer. Pura elevação. Bom lançamento. Bloqueia. Trava a bola. Salva a goleirona. Pulou. E chegou na bola para evitar o gol. Bem a arbitragem. Não deixa passar a falta. E dá o cartão. Perfeita a decisão da árbitra. Vilani, se para o jogo toda hora, premia quem está fazendo as faltas. E o Arsenal vai fazer uma substituição. Bateu por cima na área. Gol! Para empatar o jogo. O jogo com 10 em campo. Que espetáculo! Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol! O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. A goleira fica com a bola de graça. De graça! De graça! É... Bem! Na boa! Na bola fica com ela. Recupera, carrinho na boa A EA Sports ao vivo informa 30 passados, segundo tempo Bateu mal Passou muito longe do gol, é só tiro de meta Ataca o Aston Villa, vai pro terço final Foi de longe, muito longe, sem dificuldade pra goleirona Ela teve tempo tranquila pra fazer a defesa Sai a bola, lateral confirmado E aí E aí E aí E aí O Aston Villa vai mexer, substituição em andamento Afasta o cruzamento dali Catley Divide na própria área Leu bem a jogada, intercepta a bola Quero ver um gol, agora mata o jogo, tá tudo igual Boa defesa da goleira Fechou bem o ângulo no mano a mano, Caio Ótima chance Parece que faltou um pouco de calma na finalização O Arsenal perde a bola O Arsenal perde a bola pro adversário Frida Mano Se precisar tem opção Tranquila Defende a goleira Fim de papo Fim de jogo Ninguém leva três pontos Um pontinho pra cada, Caio Os dois times tiveram seus bons momentos, Vilani Mas não conseguiram transformar isso em gols Pra sair com a vitória Levaram um ponto Mas deixaram dois pelo caminho também Fim de jogo Gol Pra abrir o placar do jogo 1 a 0 Perdeu Que chance incrível, Caio Não pode perder uma chance dessas, Vilani Livre pode descer pro ataque Pra fora Ela mandou uma bomba Quase entra Ela tava na cara da goleira Era só Que chance Pra empatar Inacreditável Era com jeito Usou da força Bateu pra fora Deu ruim É o segundo amarelo Assim Perdeu Perdeu Que chance incrível, Caio Não pode perder Não pode perder Bateu mal Passou muito longe do gol É só tiro de meta Entra Segura do gol Então eu vou mostrar O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso?